A gente já tem alfa Aqui a gente já tem alfa Eu vou tentar vamos saber de alfa que galera E pescar Iiii Nem responde Tem uma igreja Tem uma igreja Peguei banana Igreja Meu deus esse minei é muito forte Tem banana Tem um com dead HP Dog Banana Dead HP1 Não ta Agora tem que ta Eita desliga Desliga isso ai Segundo episódio da nossa série Cachorro do Global Já estamos no Águia Eu não gravei a partida que eu pei para o Águia Porém essa é a minha primeira partida jogando nessa patente Então sejam bem vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro 337 Mais uma partida ai para vocês me avaliarem Pleno 2022 Chega rapaziada chega esse meme já saturou Mas esse mês quem depositar no csgo.net utilizando o cupom PLENO Além de ganhar 40% de bônus Participa do sorteio de 3 butterflies Doppler Mais 2 M9 Doppler 5 skins Para 5 pessoas diferentes csgo.net Utilize o cupom PLENO E preencha o formulário que ta na descrição E vai que no começo do próximo mês Suistinha Pita E... O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Avalia Allez लिक बु़ लिक बु़ य nessा Tem um arco. Pode ter areia, tá? Não tem crio, areia. Pode ter tapete também. Eles botaram 3G. Entendeu, tá aberto. Prontou pra onde? Prontaram por sempre. Não precisa da carnaval que eu vou cruzando ali. Mais forte. Marta um emidado. Ele tem que ir. Ganhei? Ai, jogou muito. Tem, 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 tem. Ganhou, chupa. Puxado. Tá nele dog, tá nele dog. Puxado. Vem Ronaldão, vem Ronaldão. Quase matei. Cachão. Tá pulando. Dentro do bomb, dentro do bomb e caixão. Dentro do bomb e caixão. Catei tripla. É o caixão, caixão dog. Cachão, passei com a bomba. A smoke também é merda, mano. Eu não smokei. Eu não smokei. Planta, planta aí, mano. Banana, banana, tinha um banana, banana. Bolotou, bolotou. Boa galera, tem que tirar a cara aí. O doa, galera. Tem que ir pra mim. Tu vai ficar, banana da aqui. Ficame. Vou dano na banana. Que desgraça? Dois meios, dois meios. Abriu uma casa, tem um normal. Tem um baguido. Tem um baguido. Tem, tem. Baguei. Tem um costa de vocês, dois de um costa de vocês CT é meu mano, CT é meu mano Tem CT, não joga B, não joga B, não joga B que eu vou pegar CT Tem AWP e CT, tem dois CT mano Tem, tem caixão, tem caixão Doc, smoka um molotov a caixão pra plantar Uhum, não tem caixão Trava pra mim Tá um pouco de uma dasa, Doc Que cobaça esboa Que caixão ainda Ai, é verdade, direito aberto Ele não tem defuso, Doc Não clicou, não clicou Clicou agora, mas não tem Vamos, clã Mano, mas... Você sabe fazer reclamo no top lá no bomb? Tem porra nenhuma É naquele pixel um pouquinho Mas eu acho Peguei meio Meio, quase meio Peguei meio Volta, tudo meio, galera É, B é nosso, mano Tudo meio, tudo meio Tem dois ainda com vocês aí Os vocais precisam se passarem, tá? Ele tá aqui, ele tá aqui Ele tá na smoke, hein? Não, tá aí, MF, tá aí, MF, tá aí, MF Boa, MW Peguei um CT Peguei, peguei um Caixão, caixão Caixão ninho Resmokei CT, banguei CT Caixão ninho Boa, Alê Eu tô meado, né? Tô só o coelzinho, só só o pelo Relaxa, Alê, relaxa, Alê Fica um pouco mais aberto o CT, Alê Tem um caixão Um caixão Caixão ninho Mola lá, Alê Mola lá Posta, eu matei Ah, acertei Certei, acertei caixão Tira a cara doido Tira a cara doido Eu te baite, eu te baite Boa, dog Saiu, tá ligado? Ih, papai Nem responde Ah, ela já respondeu Você quer uma dificuldade? Natão Não vai ver Natão Não sabia Não tá chegando ou não Não vai mear Ai, sim Fica com banana Banana, banana, banana Alê, acertei Alê, acertei Alê, acertei Alê, acertei Alê, acertei Tá bom, smoke CT, smoke CT, é bombe alp, banca uma pronta aí ali. Tem uma igreja. Tem smoke CT. Tem uma igreja, tem uma igreja. Não pegue o banano, não pegue o banano. Tem uma igreja. Meu Deus, esse minei é muito forte. Tem um banano. Que isso, ele serve até muito forte. Tem um com 10 de HP, dog. Banana. 10 de HP 1. Não tá. Aí, ó. Agora tem que tá. Eita, caralho de vida. Desliga isso aí, dog. Desliga! Ah! O banho de HP tá só mãe, me dá. Mãe. Por que tanta violência, rapaz? Calma aí, calma aí, calma aí. Puxa, puxa, puxa na pé. Calma aí. Xuxa, eu vou pegar o Xuxa aqui. Olha, a gente vai abrir junto, tá? Um, dois, três. Um, dois, três e vai. Peguei. Boa? Pera, 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 pera. Vai pro canto do nível, cara. Peguei? Pegou. Pegou, tiaão. Fala dele, segue. Meio. Eu pego. Ele tá onde? MF. Se alguém travar, é a gaia no pé nosso, tá? É. Nada aqui. Nossa, o cara me pegou no ar, velho. Vou te pedir, tá? Banga. Pegaram muitas medidas. Ah, mas eu tô vendo. Não, não pode ter limpado, né? Não, não pode ter limpado, não. Valei, tava... Puxa a bandana com o cara meio louco, mano. Quando vê que é rush, baby. Isso não vai dar certo, velho. Vai, vai, vai. Que possível isso não dar certo. Vai matar dois aí, eu vou matar três aqui. Isso não vai dar certo, velho. Vai, vai, vai. Quando eu falo isso, eu sou louco. Eu sou louco. Não, eu sou louco. Não. Esse é o MW. Boa. Tem mais um B, mais um B. Eu só vi um. Eles vão votar. Eu vou congoar. Eu vou com o chato. Go. . 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 Eu vou te ganhar, Tião. Dá o hit, dá o hit, então. Tá bom, sim. Não tem como voltar. Voltei. Abaguei uma, abaguei uma. Mano, aceita AWP agora, se quiser. Peraí, o Tião tá um banana dançado, cara. Eu vou baitar o Tião. Vou punir o Tião. Fica close, Doc. Fica close. Tem um meio, Clá. Tem um meio. Dois meio, Clá. Dois meio. Dois meio do B. Dois meio do B no W. Eles formam B no W. Tem um B, tem um B, tem um B. Tem um B, tem um B, tem um B. Tem um B, tem um B, tem um B. Fechei. Pode ir, pode ir que ele tá tendo bomb. Não, ele tá escuro ou caixão. Cliquei. Mano, deixa eu ir esse round. Faz o turtle pra Game W, agora eu vou. Agora tu sabe, velho. Vai lá, é no meio. Tem uma cena. Banga Falling, pode ser? No meio. Tem três meio. Três meio. Três meio. Três meio. Três meio de tagada. Banga, vou tirar pra lá. Puxando o meio. O Ronaldão. Tô fodido aqui, galera. Tô fodido aqui, cara. Tô fodido aqui, cara. Tô fodido aqui, cara. Raiva, mano. O CS tem ódio de mim, mano. Olha aí, a M, eu não sei mais de nada. Tchau, tchau.